Quero ver o afetado do compasso do vovão, quero ver o meu samba do desmanto da nação. Você tá chorando? Não foi aí, meu ministro. Vai lá, vai aí. Só o vovó tem que for dentro, meu. Só a ordem. A rovete que eu tô meio cheio. O curso de teatro cidadão ministrado pelo professor Zequinha Miguel, que há mais de 20 anos vem formando atores e fomentando o fazer artístico no município de Angra, formou no último dia 20 mais uma turma de novos atores, que apresentaram ao público histórias divertidas. Vamos ter um funk pra botar tudo pra mexer, porque é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Com vocês, DJ Joe! Eu vou botar todo mundo pra deixar esse palco aqui. O método utilizado para a criação das esquetes é o de criação coletiva. Coordenada pelo professor, os atores criam as próprias histórias que irão encenar. Onde tem um naruto? Coletivo, vai parando! Voletivo, vai parando pra essa palhaçada aí. Onde é aqui? eu estava na minha humilde residência a gente tinha uma senhora que ela queria te ver aliás, estava mais bonita pessoalmente e bateu no céu no reforço e aí eu pensei, eu vou ou não vou eu vou ou não vou, eu vou e vim falar a verdade eu pra festa mesmo dia da festa ela estava dando o maior o perfil parabeniza os novos atores e deseja que em 2009 todos façam muito mais teatro eu não vou nem me passar mas as pessoas podem me passar eu não vou nem me passar eu não vou nem me passar vim falar